No toque de 5 segundos, hora do moção Tô sabendo O sol está no ar Até no ar, dentro do céu É de peixe no povo Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Moção É uma chama na grande papai Começou na bagaceira E já está no ar É hora de mortar os dentes De se abrir, de morder o mole nessa orelha Esquecer as dívidas Exatamente, doutor Hora mais que essa Aqui é um programa lotado de pegadinhas Para os quadros Participação de ouvinte Você pode gravar sua pergunta Peste pé do meu zap zap É oito, cinco Nove, nove, oito, quatro Meia, nove, meia, nove Meia, nove, duas vezes E hoje o programa está mais forte do que a pulpa De jumenta atolado Alô! Alô, ei, seu nome Roberto Rapaz, eu como advogado Eu vou lhe dizer uma coisa Você está comprometido Ei, peraí, fale baixo Fala baixo não Me escuta Eu vou lhe dizer uma do porno aí Tá pensando o que? Tá pensando o que? Rapaz, eu sou o Roberto Você está me escuro Lombando, viu? Estou nem aí Estou nem aí Alô! Alô? Alô! Quer falar com quem? Com o Roberto aí Quer falar com quem? Ele comprou a moto O Roberto aí Foi a deus Ah, seu mano Seu cela da p*** Sem vergonha Ele comprou a moto Que é isso Te arrespeito, cachorro Tu é um Eu sabe o que está falando Sem vergonha O filho da p*** Que o pariu Ah, e ela separou O dele por causa Do peido que ele deu Foi aquele peido Aquele peido Que tu deu Quando o Roberto te cobriu Alô! Doutor Google Doutor Google Quais são as vacas Que dão mais leite? Ah, as vacas Que são de leite São as vacas Não, que são de leite Que dão mais leite As vacas Purina A vaca Aneloi Vaca mestiça E a vaca É, uma Holandres Holandresa Vaca Holandresa 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 De ressaca E se você for A praia Leve Chantinó Umidade A umidade Sobe na região íntima E várias mulheres Ficam com a mata Molhadinha Qualidade do ar A qualidade do ar Está péssima Para quem come o ovo E está preso Dentro do elevador Lotado Previsão do tempo Pegadinha Toma um som E agora Vê se pegar Vou dar pra Beto Né Vou dizer que Tem uma coisa Muito séria Pra revelar Oi Que ouro Ele é conhecido Como orelhão 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 De ligar De rua Toma acabado Né Aqueceu Orelhão Derrubar Exato Atualmente Doutor Home 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 Alô Alô Beto Oi Babaco Fala Metanova Quem é Beto Diga aí Onde está Com aquela Enrolada Não Está ligando Errado Viu Estou ligando Certo Você está ligando Você está ligando Para onde Estou ligando Para o Beto Você queria o que Beto Eu estou querendo Contar um negócio Muito sério Isso é o que Diga aí o que Ame Explica o que é O Beto O negócio é sério Demais Agora Cheio de sério Não diga a ninguém Não O negócio é pesado Você está entendendo Já Né Estou entendendo Nada Você tem que Explicar Para saber O Beto Quando eu sou De ontem Assim Palavra De honra Eu nem Comi direito Acredita Cheio E tem o que A ver com isso Diga aí É sério Demais O Beto É um negócio Tão sério Que não dá nem Para a gente Brincar com isso Acredita Sim Diga aí Explica o que é Passa aí A duplicata O que é Aí que está acontecendo Eu não estou sabendo Nada não Mas Beto Quando eu soube Desse negócio Eu fiquei Cheio de sangue Tu não adivinha Nem onde eu estava Aonde rapaz No orelhão Véio Acabado Eu botando o cartão E ele comendo os créditos Aí com Que pariu Filho de Mas tu não é o orelhão É Tá certo Pai Tu me respeita Que eu só ligo Do celular Quem tem que respeitar É você Rapaz Você está De achando Com o cara De que? De otária Não De orelhão Mas tu está acabado Filho de Orelhão Só precisa ter Parraça aqui É o orelhão Velho Chiclete Que não Não tem mais Tem gente que bota Cinque é todo No buraco De ligar Exatamente Doutor Ele está correndo De velho Aquilo é irmão Desfé De velho Alô Diga aí Diga o que Diga onde é que está Orelhão Está lá Cliparigo Tu está mais Acabado Que é o orelhão Eu acabo passando Um trote aqui E eu Além do orelhão É fofiteiro É verdade Mamãe Passar trote É com ferro quente Ou médio Médio Não estou que passa É E mais Caquinho daquele Telefone De orelhão Vem daria Uma vez Arranjei o emprego Para limpar Aqueles telefones Alô Alô Quem está falando Desejo falar Com quem Orelhão Ele está aí Quem Vem o orelhão Que está acabado Ele está aí Apoio deve estar No seu O caba safado Na sua minhoca Ai Se lascar Rapaz Também deve ser Acabado Igual a ele Você deve ser Muito do fresco Para dar o A outro Para que assim Ninguém quer Fresco Não E orelhão Eu só Vem Orelhão Olha Ó Ó Bonito Palavra de otimismo Inadiplante Palavra de otimismo Moral da história Um velho sábio Disse Para o seu jovem Seguidor Filho Tá vendo aquele lírio No meio da lama Ele não se deixa Abater pelo mau cheiro Que faz nascer As mais lindas flores No meio da podridão Do estrume Moral da história Se você não é um lírio Saia da merda Chama na grande Chama na grande Chama na droga Papai Vamos Exatamente Doutor Será Para quebrar Quebrar Cuidado Homem 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 Alô Alô Liga É Maria Paula É Maria Paula do Santo É Ô Paula É porque É sobre o remédio Que ligaram aqui Para a farmácia Para pedir Aí até agora Não vieram pegar Nem deram notícia Nem nada Eu tava querendo saber Ah agora eu não sei Por causa que Não tem ninguém aqui Mas o seu marido Não tá aí não? Tá não Qual é a farmácia? Não meu filho Eu sabia Se vai Vim mandar pegar Se não vai ter Não foi você Que ligou Não foi? Não senhor Ele ligou pra cá Falando Pedindo os remédios Aí como é que vai ser agora? Eu não sei Porque não tô sabendo Negócio de remédio Mas Paula Foi você Que falou comigo Não fui eu Me desculpe Mas porque Eu tô conhecendo Sua voz Paula Você ligou Falou comigo Pediu os remédios Não senhor Você tá enganado Olha quer ver Eu vou dizer aqui Só pra você confirmar Olha pediram vidro de álcool Pediram algodão doce Pediram paracetamol Doze por cento Hum Aí pediram cálcio Canino Em cápsula E pediram mais um quilo Do pó do sulfato Do abacaxi Da flor Não Mas não foi Mas disse Pra onde era a pessoa Pra mandar pegar o remédio? Não Alguém falou o nome? Não Aí falaram O nome era Maria Paula Do santo Que tava querendo o remédio Encomendou Que depois Vinha mandar pegar Não meu amor Entenda Não Já entendi Não foi você Que ligou pra cá Não foi? Não meu amor Entenda Que eu não liguei Pra farmácia Mas tá aqui O remédio que você pediu Eu não pedi Você ligue depois Não Mas tem que ser Agora que eu vou Já fechar a farmácia O nome do telefone Não foi esse? Foi Não foi você Eu mesmo não Foi Maria Paula Você ainda pediu aqui O bálsamo Da semente de vifilim Não meu amor Isso aqui é um troto Só pode ter sido Por causa que Eu mesmo não liguei Pra farmácia não Sinto muito meu filho Eita Será que passaram Um troto pra mim hein? Pode ter sido um troto Porque eu mesmo Não liguei pra farmácia Quando eu quero Medicamento Eu vou na farmácia E compro Eu não preciso Ligar pra reservar Pra depois pegar não Mas só pra eu ficar Com a consciência Tranquilo Não foi você Que pediu aqui Esparadrapo Não fui eu Fita gomada Hum Não fui eu Liga de soro Também Principalmente não Aí tá ruim Viu Paula Porque você Pega as coisas Aí fica dizendo Que não foi Não fui eu Que liguei Você quer fazer Eu dedinho outro Eu vou desligar Quando eu que fazer Não Aí você ainda pediu Aqui empréstico Sabe a Pra pregar Na sua verruga É pra pregar No seu c**** Viu Seu filho de r**** É verruga Ou é berruga Esse é o primeiro Viado em Chirito Que eu tô vendo Na minha vida Eu ainda tenho Inversão aqui Que você pediu Pra aplicar Na sua testa Pode ser Se na rua Na sua rua É eu não Eu sei Rapaz O Brasil É só a função Que tal Vem pra você Vem Tá tudo preparado É só você chegar A turma reunida O DJ vai tocar Sua música preferida Agitando a balada E a pitu cola Tá no ponto Bem gelada Que festa linda Isso é o que interessa Brindando com pitu cola Você em clima de festa Que festa linda Isso é o que interessa Brindando com pitu cola Você em clima de festa Beba com moderação Tripulação Fuleiragem autorizada O Fernando está no ar Verdadeiro ou falso? Caetano Veloso Tem tanta vontade De ficar na cama Que acha Que em outra vida Ele foi Um colchão Verdadeiro Ou falso? Falso Ele acha Que em outra vida Ele foi uma rede Acertou Miserável Verdadeiro Ou falso? De quem é? De quem é? De quem é essa voz? Clara Nunes Eliane Nubia Lafayette Adoveu De quem é essa voz? Essa música Eu acho parecida Com o Eito Mato Grosso Ney Mato Grosso Ney Mato Grosso Não tem juízo bom mesmo De quem é? De quem é? De quem é essa voz? Sei lá Vigadinha Tu não sou Se dá uma popa Morre Exatualmente Doutor Diva 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 Nir Vou oferecer uma Aposentadoria Intercipar Oi Alô Ela baba muito É conhecida como Quiabo Ai é? Rim Horrível Tem gente que gosta Do Quiabo Cozinhar De outros De Quiabo Cru Ai é Eu gosto do Quiabo Cru Eu estou babando Eu já Incluí É melhor Homem Homem Alô Alô Quem fala? Quer falar com quem? Com Dona Diva Sim Sou eu Oi Dona Diva A gente é aqui do IES É porque a gente Soube do pedido Da senhora Para se aposentar E gostaria de saber Como a senhora Quer fazer Não Eu não faço nada Eu não quero me aposentar Mas Dona Diva A senhora Não fez o pedido? Não Eu não fiz pedido Não Você está falando De onde? Aqui do IES É porque Inclusive A senhora Estava querendo Se aposentar Com duas Aposentadorias E é mais caro Eu não tenho Duas aposentadorias Meu filho Qual é a duas Aposentadorias Que eu tenho Eu nunca liguei Pedindo nada Dona Diva No caso Pelo que eu entendi A senhora Já é aposentada E quer que a gente Aposente de novo É isso? Eu não quero Que eu não liguei Como que eu quero Se eu não liguei? Eu sinto muito Que ninguém nunca ligou Para mim Dizendo isso Mas Dona Diva Foi a senhora Que ligou para a gente E solicitando A segunda aposentadoria Eu não liguei Rapaz Deixa de conversar mole Eu não estou dizendo Que eu não liguei Como que eu liguei Sem eu ter ligado Sinto muito Ninguém ligou daqui Que eu não estou procurando Aposentadoria Eu não quero aposentadoria Eu não estou procurando Aposentadoria Como que eu vou ligar? Pedindo o que? Aposentadoria Eu não sei Nem com quem Eu estou falando A senhora está falando Com o atendente Hipólito E tem aqui um requerimento A senhora querendo Se aposentar Dá uma aposentadoria Como Diva E a outra Como Tiabo Não Como corno Se aposenta Tu Viado Dá dor de Tiabo É tu Safado Mas se aposentar Como corno Tem idade Tem idade não Qualquer idade Se aposenta Essa é a idade Não Exatamente A pessoa fica inválida Fica inválida Porque ele não se recupera mais É o jeito meu É o jeito meu É o jeito meu E aí O animal Aguenta mais Doxíssimo Nada Aguenta não Mas o que aguenta É o mesmo Quem é que está falando? O que está falando é tu Eu estou só escutando Tu é da onde? Eu digo Tu é da onde? Eu digo Tu é da onde? Filho da Eu nem sou daqui Nem vim pra ficar Vou mandar rastrear Seu top Atirando sua cabeça Filho da E tu é o que? De Tiabo Estou lhe avisando Se você atirar aqui Eu vou mandar rastrear Vim Se você ligar aqui de novo E cadê Tiabo? Não Aqui não tem ninguém Com cara de Otário não Viu mané? Mané não É Manuel Aprenda a falar Vai tomar no Sim Tu também baba Igual a Tiabo? Vai tomar no Filho de Filho da Chupeta Da dor de Chupeta Manoel Chupa manga Manoel 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 Seu Manoel 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 é uma pessoa bestalhada Que não sabe de nada Você fez curso até na Inglaterra Meu filho Amo 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 Alô Ei sou eu Quer falar com quem Chupão de E aí Mais escorreguei na barba De Tiaba Não vou mais não Deixa de ser safado Cabra Safado Corno Vem pra eu atirar na tua cara Safado Tiabo Eu vou descobrir Viu Descobri Safado Vá procurar o que fazer Vá dar o Um jegue Que o piri dele é grande É o lapo de piri Ela gosta do piri Veio Muito maluco Na freje Eu adoro a segunda-feira O sujeito Ou é doido Ou é aposentado Ou tá de férias Senhor dinheiro Mulsão Eu trabalho feito um condenado Mas não vejo a cor do meu dinheiro Será que tô precisando gastar menos? Não Se você não vê nem a cor do seu dinheiro Você tá precisando é usar óculos Ou então você além de liso É galtônico Mulsão Será que eu devo puxar o saco do meu chefe Pra ganhar aumento? Não Porque o único aumento que você vai ganhar Tá dentro das calças dele Olha o tamanho do aumento Senhor dinheiro Vigadinha Toma um som Eu vou pegar de volta Exatamente Papai da Rua Papai da Rua Ô meu véi Cadê você? Tá ali Tá aqui ele Tá a mão no bolso todo o tempo Parece que tem uma garrafa Ele é rindo Aqui tá tudo em ordem É aqui também tá Tudo bom É tá tudo bom Ei tira essa garrafa do teu bolso Meu véi Alô Alô Quem fala? Alô Quem fala? Opa Oi Quem fala aí? Oxê Diga seu nome lá O que eu diria depois? Aliás Pra eu entender Que eu sou meio louco É Se Tá com um fulalagem No televisão É No 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 Onde lido o telefone Fala direito Onde lido O O O E você Como vai? É Quem Caba É Davi? Pois ela não tá aqui não Morreu Quando? Ai Vai 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 Você Só Eu Fiquei Satiffeito Em você Me dar Notícias Quem é Zé Dunho, eu tava safado, Zé Zé Dunho. Ah, então é meu prazer. Meu prazer, o que? Tava Zé Zé Dunho. Tá show, Zé Zé Dunho. Que limito. Quem encaminhou você telefonar pra quê? Mas só queria saber quem é esse. Vou conversar tua. Ai. Ah, vim aí. Vai ser a boca, gente. Ela tava errada demais, óbvio. Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunido, o DJ vai tocar. Sua música preferida, agitando a balada. E a pitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em cima é de sentar. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em cima é de festa. Leva com moderação. O fenômeno está no ar. Receitas caseiras. No Receitas caseiras de hoje, vamos dar uma super dica. Marisolda, bronquite. Pra bronquite é bom, assim, a manteiga da terra. Fica bom em quanto tempo? A metade de um mês, né? A metade de um mês. Aí acaba o bronquite. Na manteiga da terra. E quem não conseguir a manteiga da terra, pode substituir por alguma outra? Se não tiver a manteiga da terra, pode ser um enxarope Vicks, né? Tem que ser mais a manteiga da terra. É daquela de garrafa, em líquido. Líquido? Em líquido. Líquido. Em líquido. Lito. Não, líquido. Em líquido. Nossa senhora. Receitas caseiras. Moção, responde. Moção, quando a gente nota que a crise tá grande? A gente nota que a crise tá grande quando o ladrão rouba até o prego da chinela da gente. Oi, Moção. Eu sou ruim em matemática. Me ajuda aí. X é igual a quanto? Depende. Você tá falando do X-Burguer ou do X-Salada? Moção, responde. Obrigadinha, como são. E o Brasil para vinte anos nesse horário. Quando agar pulando, tem todo mundo escutando o nóis. E a maior dívida de todo o meu. Brasil, tá? Obrigado pela chuva e agora eu vou ligar pra eufrágia. Eufrágia. Eu vou dizer que ela passou um sexo em fundo. Sim, não. Eufrágia. Vamos ver se ela acaba. Eu sou frágil. É. Não é rádio. E aí eufrágia, tu frágil e aí ele frágil. Eufrágia. E vai caindo. Alô. Alô, eufrágia. Alô, eufrágia, tá falando? É a própria. Ainda bem, dona Alô, eufrágia. A gente tá ligando pra senhora a respeito de um cheque sem fundo que foi passado. Cheque sem fundo? É. Meu filho, eu nunca trabalhei com cheque, não. E agora, hein? Ô, meu amor, por favor, diga o número do meu CPF. Esse negócio de diga aí meu CPF, todo mundo tem essa conversinha, mas não posso divulgar esses dados por telefone, não. Como é que você não pode divulgar e dizer assim que a conversinha é essa? Você diz agora pra mim, ah, a conversinha é essa? Sim, é. Pois diga o número, pelo menos os três primeiros números. Ah, eufrágia. Vamos falar sobre o cheque. Porque eu já tô acostumado com essa resposta das pessoas. Tá entendendo? Você tá acostumado a sacanear o povo. Ah, desse jeito fica muito complicado, viu? Olha, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não fica nada complicado, porque eu nunca trabalhei com cheque. Eu não entendo. Nunca, nunca na minha vida eu possuí um talão de cheque. Vem aqui na minha casa, por favor, se vocês têm endereço. Eu te peço os primeiros números do meu CPF. Porque se você tá fazendo isso, você com certeza tem número de CPF. Pra mim ter esse tipo de coisa, eu tenho que ter dado o número de algum documento. E eu nunca passei isso pra ninguém. Eu nem trabalho com CPF, com talão de cheque. E nem tenho dinheiro também. É de quanto essa dívida? Não é uma dívida assim, é um cheque sem fundo, sabe? É um cheque sem fundo. Ah. Passei aonde? Ah, no estabelecimento. Pra quem? Passei pra quem esse cheque? Uma loja de cosméticos, que a senhora comprou de maquiagem pra ver se melhorar. Vai ser cara de ferro dingumã. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Tá bom, isso aí, isso aí você mande, isso aí você mande passar maquiagem no c*** da sua mãe. Ih, vai ficar igual um babuinho. Isso, deixa eu... É pra tirar os pés de calinha. E a roca de rejóia. Exatualmente, doutor, é... Porro bruto. É o Frásia. É só Frásia, não tem altas tecnologias nem altas cortes marciais. Não tem decente. Alô? Ei, tu passou a camisa minha com essa cara de ferro dingumã? Olha, esteja sabendo que tudo que você tá falando, tá ficando. Que aqui tem identificador de chamada. Sem educação, viu? Sem educação não, meu filho. Que foi você primeiro que ligou. E quer saber de uma? Duas. Quer saber de uma? Duas. Sem educação. Desligou a filha da doença do rato? Não ligar não, você que tá ligando. Quem tá ligando é você? Eu não, é. Será que nós estamos desocupados igual a você? Muito mais, porque eu sou casado, viu? Você pode ser casado com quem for, meu amigo. Quem quer saber que você é casado ou solteiro ou desquitado ou amancebado? Quem quer saber é cara de ferro dingumã. É a quenga da sua mulher e da sua mãe. A mãe é velha disso não. Ela pode saber como foi. Ela não merece não. Mas o filho dele lá é um canário. É que fica ligando pras casas dos outros. Não é dos outros. É de ferro dingumã. Achei, papai, continue ligando pra você ver se aqui não tem identificador de chamada e nós vamos chamar a polícia pra você ver. É. Continue ligando. Pô, desliga aí pra eu continuar ligando. Desliga aí o quê? Continue ligando pra você ver o que vai lhe acontecer. Continue. Tá certo, eu vou continuar. Quando eu lhe dar meu nome é Juarez, é a minha tenda. Você pode ser Juarez, José, João, Sebastião. Não. Se vire. Não tem o que fazer, então fosse procurar, meu filho. Que tem, se vire, sai o que não falta, viu? Tu sabe de que eu sou filho? Você pode ser filho de quem for, seu vagabundo. Eu vou até laçando em vez de mulher estúpida. Essa mulher é muito estúpida. Não sabe ela que eu sou filho de papai, né? É legal. Eu vou na grande, papai. Eu sou vando. Homem. 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 Alô? Ei, vamos resolver o negócio do cheque sem fundo, viu? Meu filho, sinto lhe informar que aqui não é nenhum banco, não, pra você estar perguntando se tem nenhum cheque sem fundo. E não tem o cheque sem fundo de cara de ferro, diga o mais? O b**** da sua mãe, seu arrombado. Ô, tá deu respeito, hein? Não, pois se você quer respeito, por que você não me respeita? Eu sou tanto. Como é que você diz... Cala a boca. Como é que você diz que é o cheque sem fundo que nós passemos? Então é o b**** da sua mãe, seu arrombado. Fale baixo. Que b**** com você? B****. Por que você fica... Respeito. Respeito o quê, c****? Por que você não tem mais respeito nessa sua língua, seu arrombado? Se não tem o que fazer, você vai procurar o que fazer. Muito mais desocupado é você que atende. Desocupado é você que fica ligando pra casa dos outros, seu arrombado. Não é arrombado, não. Não é, ela disse que o b**** da sua, ela não tem fundo. Sim. Não tem que ter gome, pê. É bem, vai, 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 vai. Ah, pegue a minha mão, pô. Ah, porra. A ririnha, não é, não é, não é, não é você. A funda é a rosa, ela disse que era... Leitura. Bem, regi. É, a funda é continua no chá, que por aqui é o b... É um oço, é a bolsa. É o que é o que é. Ah, tomando. Vai, 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 vai. Vamos embora. Vai, vai, vai.